Capim do Vale Capim do Vale, para de Goiabeira Na beira do rio, para o Pará me vencer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz Com areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema Ema gemeu no troco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim Levou o amor Plantei um pé de fulô, deu capim Capim do Vale, para de Goiabeira Na beira do rio, para o Pará me vencer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale, para de Goiabeira Na beira do rio, para o Pará me vencer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz Com areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema Ema gemeu no troco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim Levou o amor Plantei um pé de fulô, deu capim Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Capim do Vale, para de Goiabeira Na beira do rio, para o Pará me vencer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale, para de Goiabeira Na beira do rio, para o Pará me vencer Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz Com areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema Ema gemeu no troco do Juremar Cansei que perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim Levou o amor Plantei um pé de fulô, deu capim Mãe d'água, saia um pouquinho desse seu leitoninho 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 Mãe d'água, saia um pouquinho do Juremar